Rabino, o que é mártir? Para não ficar três dias sem ler a Torá, ele também instituiu que essa Torá fosse lida na segunda e na quinta-feira. Muitas gerações depois, no início da data do segundo tempo, o profeta Ezra, que era um dos líderes da grande congregação, do grande Sanhedrim, que era chamado Ansheik Nesadagdolá, ele instituiu que essa leitura de segunda e quinta-feira fosse dividida por três pessoas. Referência ao Corrê, em Israel, no Shabat, fosse dividida por sete pessoas. Além disso, ele instituiu mais uma leitura, todo sábado à tarde, por causa daquelas pessoas que não têm condição de estar durante a semana na sinagoga, na segunda e quinta, com que eles já leiam o trecho no Shabat à tarde. E assim foi durante várias gerações, a Torá foi dividida para ser lida a cada Shabat, de forma tal que, uma vez por ano, toda a Torá é repassada. E a Torá foi dividida pelos sábios em 54 porções, chamados parxió, para que seja lida nas 54 semanas do ano. No ano, que tem 12 meses lunares, existem menos que 54 semanas, e por isso, às vezes, duas parxiós são lidas no mesmo Shabat. No entanto, após o exílio, o povo de Israel se encontrou numa situação que foram perseguidos e proibidos de fazer a leitura da Torá por impérios apóstatas que queriam tirar o povo judeu do caminho do judaísmo. Eles proibiram a leitura da Torá semanalmente. Os sábios, na época, instituíram que, como não podiam ler a Torá, a cada semana deveria ser lido um trecho dos profetas. Não diretamente no livro dos profetas, não diretamente no livro da Torá, mas um trecho dos profetas que lembra o trecho da porção da semana que deveria ser lido. Daí surgiu o que é chamado Haftará. Haftará significa o trecho dos profetas lidos, e naquela época era em vez da leitura da Torá. Posteriormente, quando o decreto foi abolido, foi permitido ao povo judeu novamente ler a Torá na Sinavoga, os sábios não queriam abolir o decreto da Haftará. Eles instituíram que, após a leitura da Torá, lesse também o trecho da Haftará. Inicialmente, a Haftará era lida pelo sétimo que foi chamado na Torá. Ou seja, no Shabat, sete pessoas eram chamadas, e o sétimo é do dia a Haftará. No entanto, os sábios, posterior ao Talmud, chamado Sarat Mabanam Seburai, eles falaram que as sete leituras, sete trechos da Torá, deveriam ser lidos independentemente como um bloco só, e de seguida fazer um Kadish. Como o Talmud nos ensina, e a pessoa que sobe para ler a Haftará deve antes ler um trecho também da Torá. E já, e a porção já foi totalmente terminada antes do Kadish, e não tem como encaixar uma Haftará após o Kadish, que o Kadish demonstra que já terminou a leitura. Os sábios, na época, a instituição Banan Seburai também instituíram, que após esse Kadish, fosse relido um pequeno trecho da Torá, era repetido um pequeno trecho da Torá, no finalzinho da leitura da porção da semana, para que a pessoa que fosse ler o Maftir, pudesse subir na Torá, ler o trecho e falar posteriormente o Maftir. Dessa forma, mudou o conceito, que era antes o decreto de Rabbanan Seburai, agora a leitura do Maftir não é mais o sétimo a ser chamado, era uma leitura a mais, que não fazia parte do trecho da Torá, lido nesse dia, para que ele apenas com o intuito de ler uma porçãozinha da Torá antes do Maftir. Como não seria correto colocar um trecho novo? Então, os sábios instituíram que apenas um pequeno trecho final da porção da Torá lida era repetido. No entanto, existem alguns shabatotes especiais, que além da leitura da Torá, da porção semanal, é também retirado da arca mais um livro da Torá, e é feito uma leitura especial no segundo livro. Por exemplo, quando o Rosh Chodesh coincide com o Shabat, nós tiramos uma segunda Torá e lemos o trecho de Rosh Chodesh. Ou, por exemplo, quando a festa de Hanukkah coincide com o Shabat, também um segundo livro é tirado para ler a porção de Hanukkah. E também existem quatro porções especiais instituídas pelos nossos sábios para ser lidas no mês de Adar, que também requerem ser retirado da arca, um livro da Torá especial, um rolo da Torá especial. Essas são chamadas árboles parxiotas, quatro porções, que normalmente ocorrem durante o mês de Adar. Nesse caso, quando duas Torá, quando dois livros da Torá são retirados, a porção semanal é lida normalmente com as sete pessoas chamadas antes do Kadish. Em seguida, se traz o segundo livro da Torá, e essa porção especial que é lida já é a chamada do Maftir. Nesses casos, o Maftir lê na Torá não apenas a repetição do último trechinho da porção da semana, mas um novo trecho especial, é o trecho da Torá ligado com o Maftir. Nesse caso também, quando existe um segundo livro da Torá, a Aftará, o trecho dos profetas que é lido nesse momento, não tem muito a ver com a porção da semana, mas sim com o trecho lido nesse segundo livro. Existem certos Shabbató que são retirados três livros da Torá. Por exemplo, nesse ano, quando o Roshkodes Nissan cai no Shabbat, ou quando o Roshkodes Tevet cai no Shabbat, nós tiramos então três livros da Torá. Um para a população semanal, onde são lidos seis pessoas. Um livro que é tirado para ler o sétimo que é chamado, por exemplo, nesse caso, o dia de Roshkodes, o trecho de Roshkodes, e mais um terceiro livro para ser lido a porção especial da data de Hanukkah, ou das quatro porções que são lidas durante o mês de Adá. Sempre nesse caso, o Maftir é chamado no último livro, e esse livro é lido após o Kadish, que termina os sete chamados, e aí então a Aftará tem relação com o último trecho que foi lido na Torá. Tudo isso aqui é para garantir que nós damos importância também à Torá. Se aquele que é chamado de Maftir só lesse o trecho dos profetas, diriam que os profetas têm a mesma importância do que a Torá. E por isso nossos sábios instituíram que aquele que é chamado para ler a Aftará o trecho dos profetas, obrigatoriamente, ele tem que ler antes um trecho da Torá para dizer que apesar que os profetas são importantes, mas a Torá tem preferência, e também a Torá é mais importante no livro dos profetas. Dessa forma, nossos sábios garantiram que semanalmente nós vamos estudar e conhecer o trecho da Torá. Os sábios dizem que aquele que acompanha o estudo da Torá semanalmente se prepara na sexta-feira lendo o trecho da Torá, duas vezes cada versículo e uma vez a tradução, e além disso também ler a Aftará, é garantido que ele vai ter parte do mundo vindouro. Quando a pessoa se dedica ao estudo da Torá, a Torá é a fonte de vida do mundo, e a certeza se liga com a fonte da vida que garante para si todas as bênçãos desse mundo, no mundo vindouro, e para ele e para todo o seu mar. Abertura 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 Abertura